Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar com você sobre como você pode se preparar para o seu concurso público, certo? Muitos alunos têm dúvidas de como estudar, qual seria a melhor forma de estudar. Então, preste atenção às dicas que eu vou te dar agora. São dicas que eu sempre usei para estudar, para um concurso, para uma prova, para um processo seletivo. E sempre me ajudou e o resultado foi sucesso. Então, preste atenção às dicas que eu vou dar agora. Primeiro ponto, para você estudar para o seu concurso, você tem que ter em mente quantos dias disponíveis você tem dentro da sua agenda para você estudar. Então, vamos dizer que você seja uma pessoa muito ocupada no fim de semana ou ter uma casa muito movimentada, porque isso acontece, famílias grandes, então está todo mundo estudando, trabalhando, mas quando chega sábado e domingo a casa está lotada e fica impossível ou inviável uma concentração. Então, você vai ter quantos dias para estudar? Cinco, certo? Ou, ao contrário, você trabalha fora, né? De segunda a sexta e só tem sábado e domingo para estudar. Então, é isso que você tem que ter em mente. Quantos dias disponíveis você tem para estudar? E você vai pensar, quantas matérias você tem que estudar para determinado concurso? Segundo fator. Terceiro fator. Quantas horas disponíveis por dia você tem para estudar? Então, unindo e também o quarto fator, né? Quarto fator. Quando será a prova? Porque você tem que distribuir essas matérias pelos meses que você pretende estudar. Entendeu? Então, como é que você vai fazer? Vou fazer um planejamento para um estudante que tenha disponível de segunda a sexta, tá? E que ele tenha a tarde toda livre para estudar. Vamos pensar nesse estudante. E ele vai fazer um concurso que daqui a oito meses, por exemplo, ele tem oito meses para estudar. Então, ele pode distribuir bem a matéria, certo? Não significa que ele não vai intensificar, que o ideal é isso. Você intensificar para, na reta final, você só fazer exercícios. Só fazer exercícios para poder o quê? Estar exercitando seus conhecimentos. Esse é o ideal, tá? Você estudar com antecedência. Por quê? Eu nunca me preparei para um concurso, tipo, dois meses antes, porque não acredito no resultado. Pelo menos eu nunca experimentei, então eu não posso dizer para você se isso vai dar certo. Todos os concursos que eu me dispus a fazer, eu sempre tive um ano de antecedência para criar um planejamento. Esse é o processo ideal se você realmente quer passar em um concurso público. Não querendo desanimar quem vai tentar em dois meses, mas é muito difícil. O ideal é você ter uma antecipação, tá? Para você fazer um estudo com qualidade para um resultado realmente positivo. Então, o que você vai fazer? Eu tenho que estudar, como por exemplo, vestibular. São, em média, oito a dez matérias. Você vai distribuir essas matérias nos cinco dias por tipo de módulos. Quais? Você nunca vai estudar duas matérias de linguagens no mesmo dia. Então, eu tenho, por exemplo, matemática, física, química é a área mais de exatas. E eu vou ter português, história, geografia, área mais humanas. Certo? Então, o que você vai fazer? Cada dia que você estudar, você coloca matemática com história, história, física com português, química com geografia. Você mescla, por quê? Em um momento você usa um lado do cérebro, em outro momento você usa outro lado do cérebro. Um lado do cérebro é voltado para linguagens e o outro lado do cérebro é voltado para a área mais de exatas, de raciocínio lógico. Então, isso vai te permitir manter uma certa concentração e conseguir vencer o cansaço do estudo. Isso é o ideal. Qual era a minha rotina de estudo? Eu sempre estudava três horas seguidas. Mas como? Eu estudava uma hora, uma hora e quinze, uma matéria de exatas. Aí depois lanchava, bebia água, cafezinho e tal. Depois ia estudar outra matéria de humanas, entendeu? E isso permitiu que eu mantivesse o ritmo. Então, sempre faço essa mescla que ajuda bastante. Eu também tinha um caderno com a programação. E dentro desse caderno, eu coloquei todas as datas e colocava as matérias. Eu colava, no caso hoje em dia tudo é muito mais prático, né? Eu sempre fazia um corte na matéria que já foi estudada toda do edital. Porque não adianta a pessoa dizer que vai estudar metade do edital. Porque pode cair qualquer coisa do edital. Então, você tem que estudar o edital completo. Então, você tem que colocar ali, marcar os itens das matérias estudadas na ordem correta ali pra funcionar. Aquela rotina de estudo. Tanto de português, como matemática, física, quimio e geografia. Se você vai fazer uma prova pra área jurídica, TJ, ou outro tipo de concurso público que eu vá misturar. Matérias da área jurídica com português e matemática. Então, o que você tem que fazer? Qual é o seu alvo principal se você vai tentar a área jurídica? Você tem que colocar todo dia leis. Mas você não pode colocar duas leis por dia porque vai ficar muito cansativo. Se você tem direito penal, direito administrativo, direito, sei lá, porque é um tanto direito pra esses concursos. Se você estudar todo dia tipos diferentes de direitos, talvez não haja uma maior concentração e uma qualidade de estudo. Você pode, cada dia, um tipo de direito. E fazer alternância de horário com uma matéria de português, de matemática, que geralmente cai, né? E informática, porque às vezes cai em informática. Tem certos concursos que cai também em inglês, cai em redação. Então, é direito e uma matéria. Direito, outra matéria. Outro tipo de direito, outro tipo de matéria. Você vai seguindo essa ordem. Agora, se a pessoa faz um concurso público um pouco mais simples e que cai matemática e português, aí fica legal. Porque ele vai estudar todo dia matemática e português. Então, vai haver o quê? Uma alta concentração desse estudo, certo? O ideal é que você faça um planejamento dos meses, em que um mês ou dois meses antes do seu concurso, você tenha fechado todo o conteúdo e você só comece a resolver questões de concursos anteriores. Isso é que sempre garantiu o meu sucesso, porque eu pegava todas as provas de concursos anteriores, não apenas da banca pretendida, mas de qualquer banca, contanto que fosse do concurso pretendido. Então, o que eu fazia? Fazia todas as provas de diversas bancas, diferentes bancas, entendeu? Para quê? Para que eu tivesse uma visão geral e não fosse o quê? Pega de surpresa. O que vai fazer você passar é o edital. Você tem que estudar todo o conteúdo do edital e saber muito bem aquele conteúdo, independente de quem vai formular a questão da prova para você. Então, foque nisso. Resolva bastante questões da banca pretendida e de outras também, para ver o seu nível de conhecimento. Bem, de modo geral, foi isso que eu fiz e sempre deu resultado. Eu acho que o resultado principal da vitória é a questão da antecipação. Então, por exemplo, algo que eu não gosto. O aluno me procura um mês antes para aprender a redação para uma prova. Não dá resultado. Todos que fizeram isso não conseguiram. Até a última agora também não conseguiu, entendeu? Porque fica tão ansioso, tão ansioso quando deixa para a última hora, que não consegue prestar atenção no que eu estou falando e não faz nada do que eu falo. Nada. E aí o resultado realmente, com certeza, é negativo. Tanto que eu faço um fechamento para não querer. Eu estava dando uma antecipação de dois meses para não aceitar mais aluno para um concurso. Agora eu vou aumentar para três meses, porque não adianta. A pessoa entra em uma expectativa que parece que ela fica cega. Ela fica me olhando. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim. Você viu que você tem que mudar? Sim. Aí chega depois e faz a redação toda errada de novo. Então, realmente, gente, para a gente ter sucesso em algo, você tem que antecipar, planejar. Porque existem certos dispositivos em nossa mente que criam uma ansiedade e essa ansiedade bloqueia a assimilação. Então, por exemplo, quando faltam três meses e dois para a prova, a pessoa entra num pico de ansiedade. Se ela deixar aquele período para estudar, ela não vai estudar com qualidade. Agora, se ela deixar aquele pico da ansiedade, que são os dois meses antecipando a prova, para só resolver questões, estar segura de que já estudou a matéria e sabe tudo, com certeza vai ser vitoriosa em sua prova. Tá? E o detalhe final para quem é concurseiro é que você tem que fazer um concurso direto. Você fez, antecipou um ano, fez o concurso, passou. Você continua estudando e fazendo novos concursos da sua área, direto, até um te convocar. Porque muitas vezes o aluno passa primeiro, cinco colocados, e infelizmente, às vezes, o governo, seja lá qual foi, o órgão, não faz a convocação e a pessoa entra em uma frustração. Então, o ideal é você falar. Você fez a antecipação, sabe o conteúdo e aí você vai fazendo o concurso direto até a primeira convocação. Foi convocado, aí você acalma e se outros te chamarem, você pode até selecionar qual você quer, qual que você não quer, para te dar um ótimo resultado, ok? Então, aqui ficou a minha dica de como você pode estudar para passar em seu concurso público, ok? Então, deixa aqui embaixo nos comentários as suas dúvidas e sugestões, tá? Siga-me aqui no canal, toca no sininho para receber as notificações dos novos vídeos e deixa um like para ajudar o canal a crescer, ok? Um beijo e até a próxima aula! Um beijo e até a próxima aula!